Seja muito bem-vindo ao canal Macetes Pedagógicos, eu sou o professor Douglas Rodrigues e hoje estou aqui para disponibilizar o novo conteúdo que com certeza vai aprimorar os seus conhecimentos. Então aproveite e não esqueça que na descrição do vídeo tem um link para baixar as atividades direcionadas, então baixe e acompanhe. Sem mais demoras, bora para o vídeo. Agora falaremos sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, especialmente o título 6, dos profissionais da educação. Falaremos sobre os artigos 63, 64, 65, 66 e 67. Então vamos à leitura. Artigo 63. Os institutos superiores de educação manterão. Então aqui ele fala sobre os institutos superiores de educação e vai dizer o que esses institutos irão manter. Então primeiro, cursos formadores de profissionais para educação básica, inclusive o curso normal superior destinado à formação de docentes para educação. Então guardem, os institutos superiores de educação manterão cursos formadores de profissionais para educação básica, inclusive o curso normal superior destinado à formação de docentes para educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. Então, mais uma vez, os institutos superiores de educação manterão cursos formadores de profissionais para educação básica, inclusive o curso normal superior destinado à formação de docentes para educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. O segundo, os institutos superiores de educação manterão programas de formação pedagógica para portadores de diploma de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. Então, mais uma vez, os institutos superiores de educação manterão programas de formação pedagógica para portadores de diploma de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. E a última, os institutos superiores de educação manterão programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. Então, mais uma vez, os institutos superiores de educação manterão programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. Então, aqui foi o artigo 63, tem algumas informações sobre os institutos superiores de educação. Então, vamos ver questões que falem sobre o artigo 63. Os institutos superiores de educação devem manter. Então, aqui nós temos uma questão que fala sobre o artigo 63, que fala sobre os institutos superiores de educação. Então, vamos verificar o que está correto na questão, né, que está de acordo com o artigo 63. Então, letra A. Os institutos superiores de educação devem manter cursos formadores de profissionais para educação básica, inclusive o curso normal superior destinado à formação de docentes para educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. Então, aqui está de acordo com o que consta no artigo 63. Então, a resposta é a letra A. Vamos ver os outros. Programas de educação continuada para os estudantes dos diversos níveis. No caso, não são estudantes, e sim profissionais. Então, por isso que a letra B está errada. Letra C. Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação que queiram se dedicar à educação superior. Então, aqui é portadores de diploma, né, que fala sobre educação básica, né. Então, a letra C não está de acordo, a letra C está errada. A letra D. Programas de formação pedagógica para portadores de diploma de educação superior que queiram se dedicar à educação no nível do ensino médio. Na verdade, mais uma vez, é educação básica, né. Então, a letra D não está de acordo. Então, por isso que a resposta é a letra A. Os institutos superiores de educação devem manter cursos formadores de profissionais para educação básica, inclusive o curso normal superior destinado à formação de docentes para educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. Então, vamos para mais uma questão. De acordo com o artigo 63 da LDB, aos institutos superiores de educação devem manter exceto. Então, aqui nós temos uma questão que fala sobre o artigo 63 da LDB. Vamos verificar o que está errado nas alternativas. Então, letra A. Cursos formadores de profissionais para educação básica, inclusive o curso normal superior destinado à formação de docentes para educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. Então, a letra A está de acordo com o artigo 63. Vamos ver a letra B. Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. Se você fizer a leitura do artigo 63, a letra B também está de acordo com o que consta no artigo 63. Letra C. Programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. Também está de acordo com o que consta no artigo 63. Então, a preliminação deve ser a letra D. Programas de pós-graduação como complementação dos estudos para os profissionais da educação. No artigo 63 não é mencionado programas de pós-graduação. Então, por isso que a letra D é a resposta, que é o que está incorreto. Então, dá uma olhadinha, verifica o artigo 63 da LDB. Então, aqui fala sobre o que os institutos superiores de educação devem manter. Então, vamos dar continuidade. Agora, vamos para a leitura dos artigos 64, 65 e 66. Artigo 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida nesta formação, a base comum nacional. Então, mais uma vez, a formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para educação básica, será feita em cursos de graduação de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida nesta formação, a base comum nacional. Então, aqui foi o artigo 64. Vamos ver o artigo 65, que diz o seguinte, a formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. Então, mais uma vez, a formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. Então, guardem, incluirá prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. Então, guardem o artigo 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. Artigo 66. A preparação para o exercício do magistério superior, far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Então, mais uma vez, a preparação para o exercício do magistério superior, par-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. E o parágrafo único do artigo 66, diz o seguinte, o notório saber reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. Então, mais uma vez, o notório saber reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim poderá suprir a exigência de título acadêmico. Então, aqui foram os artigos 64, 65 e 66. Então, agora vamos ver algumas questões que falem sobre esses artigos. De acordo com a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu artigo 65, a formação docente, exceto para a educação superior, incluirá a prática de ensino de, então aqui menciona o artigo 65 da LDB, que fala sobre a carga horária mínima da prática de ensino. Então, o artigo 65 fala sobre a formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. Então, por isso que a resposta é a letra C. Então, não é a letra A, nem a letra B e nem a letra D. Então, guardem o artigo 65 da LDB, que fala sobre a prática de ensino. Então, mais uma vez, ó, que a formação docente, exceto para a educação superior, incluirá a prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. Ok? Então, vamos para mais uma questão. O artigo 64 da Lei de Diretrizes e Bases Nacionais, afirma que a formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para educação básica, será feita em cursos D. Então, aqui nós estamos falando sobre o artigo 64 da LDB, que fala sobre a formação de profissionais em educação para administração, planejamento, inspeção e orientação educacional para educação básica, será feita em cursos D. Então, vamos ver qual das alternativas que responde corretamente o que consta no artigo 64. 64. Letra A, magistério ou nível de extensão. O termo magistério não consta no artigo 64, então não é a letra A. Letra B, graduação em pedagogia ou administração. Não está mencionando o termo administração quanto à graduação. Então, por isso que a letra B não é a resposta. Então, a gente nem continua. Letra C, graduação em administração. Não é graduação em administração e sim graduação em pedagogia. Então, a letra C também está errado. Então, aqui nós eliminamos a letra C. Vamos ver a letra D? Graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida nesta formação à base comum nacional. Então, é o que consta no artigo 64, o que está na letra D, por isso que a letra D é a resposta. Então, mais uma vez, o artigo 64 fala sobre o quê? Fala sobre a formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional. Para a educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida nesta formação à base comum nacional. Então, aqui foi uma questão do artigo 64. Então, é importante que você guarde o que conte nesse artigo. Vamos ver mais uma questão. Tendo como referência a lei número 9.394 de 96, sobre a formação dos profissionais da educação, assinale a alternativa incorreta. Então, aqui nós temos itens dos artigos 64, 65 e 66. Então, vamos verificar o que está errado de acordo com esses itens. Então, a letra A. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Então, aqui nós temos o artigo 66, né? Então, aqui consta no artigo 66 a letra A. Então, ela está certa. Então, não é a resposta. Letra B. O notório saber reconhecido por universidade em curso de doutorado em área fim poderá suprir a exigência de título acadêmico. Então, aqui também consta no parágrafo único do artigo 66. Então, a letra B está correta. Então, não é a resposta. Letra C. A formação docente para a educação superior incluirá a prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. Então, aqui é o artigo 65, né? Que fala sobre a formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de, no mínimo, 300 horas, né? Que fala sobre a prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. Então, guardem prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. Artigo CCD5. Então, aqui a letra C não é a resposta. Letra D. A formação inclui programas de pós-graduação como complementação dos estudos para os profissionais da educação. A letra D não consta nem no artigo 64, nem no artigo 65 e nem no artigo 66, né? O que fala no artigo 66 de pós-graduação é a prioridade do mestrado e doutorado. Então, a letra D está errado. Então, a letra D é a resposta. Letra E. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para educação básica será feita em cursos de graduação, em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino garantida nessa formação à base comum nacional. Então, a letra E é o artigo 64, né? Então, aqui nós fizemos itens, né? Do artigo 64, 65 e 66. Então, guardem o artigo 64 que diz a formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino garantida nessa formação à base comum nacional. Então, a letra E também está correta, então não é a resposta. Então, a incorreta aqui é a letra D. Agora, vamos dar continuidade. Temos agora o artigo 67 da LDB, que diz, Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público. Então, aqui são seis itens, né? Que fala sobre o artigo 67. Mais uma vez, ó. Os sistemas de ensino promoverão o quê? A valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público. Então, aqui mostra o que o sistema de ensino irá assegurar, de acordo com a valorização dos profissionais da educação. Então, vamos ver os itens. Um, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Cuidado, ó. É a primeira vez que aparece o termo exclusivamente. Então, tem que tomar muito cuidado na hora das alternativas. Então, a primeiro, ingresso exclusivamente por concurso de provas e títulos. Então, primeiro, ingresso exclusivamente por concurso de provas e títulos. Dois, aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Então, mais uma vez, aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Três, piso salarial profissional. Então, três, piso salarial profissional. Quatro, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. Então, quatro, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. Cinco, período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído na carga de trabalho. Então, cinco, período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído na carga de trabalho. E o seis, condições adequadas de trabalho. Seis, condições adequadas de trabalho. Então, aqui foi o artigo 67, que fala sobre o que os sistemas de ensino irão assegurar aos professores, no caso, aos profissionais, com relação à valorização dos profissionais. Então, aqui são seis itens. É importante que você guarde esses itens, pois eles serão cobrados nas questões. Vamos agora para uma questão que fala sobre o artigo 67. Segundo a LDB, os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público. Então, aqui nós temos uma questão que menciona o artigo 67 da LDB, que fala sobre a valorização dos profissionais, né? E o que os sistemas de ensino irão assegurar aos profissionais. Então, vamos ver os itens, o que está de acordo com o artigo 67. Então, a primeira, ó, piso salarial profissional. Então, isso está de acordo com um dos itens do artigo 67. Então, a primeira está correta. Então, com isso, eliminamos a letra D e eliminamos a letra E. Número 2, aperfeiçoamento profissional em serviço. Se você fizer a leitura do artigo 67, a número 2 não consta, é aperfeiçoamento profissional continuado, né? Então, a número 2 está fora. Então, com isso, eliminamos a letra A. Então, a letra A não consta como resposta correta. Muito cuidado na número 3, ó. Ingresso exclusivamente por concurso público de provas ou títulos. O exclusivamente está correto, mas muito cuidado aqui, ó. Não é provas ou títulos, é provas e títulos. Como esse provas ou títulos não consta no artigo 67, então, aqui, por conta desse ou, a número 3 está errada. Muito cuidado. Então, aqui ele trocou apenas uma pequena palavrinha. É provas e títulos, e não provas ou títulos, tá? Então, a número 3 está errada. Então, com isso, eliminamos a letra B. Muito cuidado. Do ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Número 4, período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho. Número 4 consta no artigo 67, então, está correto. Número 5, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. Também está de acordo com o artigo 67. Então, por isso que a resposta é a letra C. Então, os itens 1, 4 e 5 estão corretos. Dá uma olhadinha, verifica se tem alguma dúvida. Então, aqui foi uma questão do artigo 67. Então, vamos ver mais uma questão. De acordo com a lei 9.394 de 96, os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público. Então, temos mais uma questão que fala sobre o artigo 67, sobre a valorização dos profissionais da educação e o que os sistemas de ensino irão assegurar. Então, vamos verificar os itens. Então, primeiro, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação de desempenho. Então, está correto, né? Então, consta no artigo 67.81. Então, com isso, eliminamos a letra B e eliminamos a letra D. Número 2, ó. Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos e entrevista. Então, até aqui, ó. Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos está correto. Mas essa parte entrevista está errada. Então, por isso que a número 2 não é resposta. Mas aqui, ó, nenhum tem o número 2. Então, a gente não elimina nada por enquanto. Número 3. Período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído na carga de trabalho. Se você fizer uma leitura do artigo 67, a número 3 consta no artigo 67, como um dos itens que será assegurado aos profissionais, né? Com relação à valorização. Então, a número 3 está correta. Então, com isso, eliminamos a letra C, já que não tem o item 3. E a número 4. Aperfeiçoamento profissional continuado sem licenciamento periódico remunerado. Aqui está errado, por quê? Porque com licenciamento periódico remunerado. Então, inclusive, com licenciamento periódico remunerado. Então, a número 4 está errada. Então, com isso, a que sobrou é a letra A. Então, o que está correto aqui são os itens 1 e 3. Então, mais uma vez, guardem o artigo 67. Tem muita informação que fala sobre o que os sistemas de ensino irão assegurar com relação à valorização dos profissionais. Então, agora vamos dar continuidade. Para finalizar, nós temos os três parágrafos do artigo 67. Então, vamos fazer a leitura e ver uma questão que fala sobre essa parte. Então, o primeiro parágrafo. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério nos termos das normas de cada sistema de ensino. Então, guardem. Então, aqui fala sobre a experiência docente. É pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério nos termos das normas de cada sistema de ensino. Então, mais uma vez, a experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério nos termos das normas de cada sistema de ensino. Então, essas funções podem ser coordenação, direção, né? Então, é necessário que haja essa experiência docente. Ou seja, essa experiência docente, ela é pré-requisito. Segundo parágrafo. Para os efeitos do disposto do parágrafo 5 do artigo 40 e do parágrafo 8º do artigo 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho das atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica nos seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Então, aqui, eu vou ler só a parte principal do segundo parágrafo, que diz o seguinte, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica nos seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Então, mais uma vez, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica nos seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar, as de coordenação e assessoramento pedagógico. Então, aqui foi o segundo parágrafo do artigo 67, então é muito importante você guardar, que fala sobre o que é consideradas funções de magistério. Lembrando, relacionado ao parágrafo 5º do artigo 40 e o parágrafo 8º do artigo 201. Vamos agora para o terceiro parágrafo, que diz o seguinte, a União prestará assistência técnica aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargo dos profissionais da educação. Então, mais uma vez, a União prestará assistência técnica aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos profissionais da educação. Então, aqui foram os três parágrafos do artigo 67, então tem mais informações que é importante que você guarde. Então, vamos ver uma questão que fala sobre essa parte. Leia com atenção. Então, aqui ele apenas começou dessa maneira, né? Então, vamos ler o que consta aqui nos itens. Então, vamos verificar. Primeiro, a experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério nos termos das normas de cada sistema de ensino. Então, aqui refere-se aos parágrafos do artigo 67, especificamente o primeiro parágrafo. Então, a primeira está correta. Então, com isso, eliminamos a letra B e eliminamos a letra D. Vamos ver a segunda. Então, aqui, se você lembrar, aqui é o seguinte. Segundo parágrafo do artigo 67, né? Que fala sobre o que é considerado como as funções de magistério. Então, é importante que você guarde, né? Então, as funções de magistério, né? São consideradas as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar, as de coordenação e assessoramento pedagógico. Então, também está correto, consta no artigo 67. Então, com isso, eliminamos a letra A. Então, a resposta é a letra C. O que eu quero que você guarde dessa questão? Aqui é um concurso de professor, né? Então, é uma questão de concurso de professor e não citou o que se trata da LDB. Apenas disso e para ler com atenção. Então, é importante você tomar cuidado, você guardar bem o que consta nos artigos da LDB, pois você pode ser cobrado e, da forma que foi cobrado aqui, né? Nem mencionou que é o artigo 67 da LDB, ok? Então, aqui foi o estudo dos artigos 64, 65, 66 e 67. Então, é importante que você guarde bem o que consta nos artigos, né? Pois você poderá ser cobrado com relação a isso. Na descrição do arquivo tem listas adicionais sobre esses artigos, ok? Agradeço a atenção. Então, encerramos nosso estudo por aqui. Por enquanto é isso. Muito obrigado pela sua participação. E não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho com as notificações. Acompanhe os novos conteúdos que serão publicados. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo. Vai te ajudar na res... Vai ajudar no quê? Tá. Que com certeza vai te ajudar... Ajudar no quê? Então, clique e aproveite. Não, às vezes aproveite não.